Enxugue esse rosto e venha aqui fora como de costume Vamos conversar pra te alegrar Tem até vacalumbres, tem dia que vai piorar Saudade vai apertar, até que cê tá indo bem Faz falta que pra mim também Lembra de quando eu ficava acordado até tarde esperando Só pra ganhar, beijo de boa noite